Quando queremos dar um sabor mais indiano aos nossos cozinhados, certamente que utilizamos esse produto, o Caril em pó. Mas será que isso é o que define o que realmente é o Caril? É isso que nós vamos saber hoje na companhia do Sr. Sebastião Fernandes. Sr. Sebastião, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma pergunta bastante básica, mas acho que ainda pertinente. O que é o Caril? Verdadeiro Caril, que não é este pó, como você apresentou. Isto não é o Caril. Isto é o pó de várias especiarias. Mas então, por que é que quando vamos ao mercado, este é o produto que encontramos como Caril? De onde surgiu o Caril em pó? O Caril foi inventado. Muitos goias antigamente foram para a África. Também com os hindus, cristãos, muçulmanos foram para a África. Como não tinha material em casa, como deve ser, pedras, isso tudo. As pedras para ali esmagar, os produtos para moeiros. Exatamente, sim. Eles inventaram várias especiarias, vários pó. Fizeram pó em casa e depois levaram na praça para vender. Dizendo que este é o Caril. Misturava vários pós e dava para fazer o Caril. Mas o verdadeiro Caril nunca pode surgir em pó. Tem que ser os condimentos cruos. Moçurados e cozinhados. Sim, cozinhados, exatamente. Maravilha. Vamos ver como é feito, então? É, tá, exatamente. É muito simples e saboroso. Começamos por lavar uma boa quantidade de coco ralado com água e escorremos. Acrescentamos alguns dentes de alho com casca, coentros em grãos, cominhos, piripiri, pimenta preta em grãos e açafrão em pó. Vertemos água morna até quase cobrir toda a mistura e mexemos bem. Damos uso à trituradora por cerca de um minuto e meio e em seguida separamos a parte sólida da líquida com a ajuda de um escorredor e alguma força nas mãos. E assim, já temos a base, que o Sebastião gosta de chamar leite de Caril. Seguimos para o fogão, onde colocamos uma cebola picada numa panela e despejamos o leite de Caril. Levamos ao lume e deixamos que ferva até que a cebola esteja desfeita por completo. Com o Caril já preparado, o Sebastião nos prepara uma das suas sugestões, o Caril de Gambas. E para isso, colocamos uma boa quantidade de Caril numa frigideira e dispomos algumas gambas, sal e vinagre de vinho branco. Deixamos refogar por alguns minutos e já está! Sebastião, você com a base de Caril que nos ensinou a fazer, fez uma sugestão que é o Caril de Gambas. Exatamente. Mas com essa base, existem outras formas de utilizar? Exatamente. Este Caril também pode utilizar o Caril de peixe, mas não pode fazer com este molho que nós tiramos, não pode fazer outro Caril nenhum. Ou seja, não dá para fazer com carne? Não, não dá. Se quer fazer de carne com a mesma espessaria, pode fazer, mas não leva leite de coco. Só a base de espessarias, com refogado, bastante refogado, e tem que ver que tipo de carne é que você vai pôr. Ok. E qual seria a alteração? Por exemplo, se eu fosse fazer entre carne de vaca ou carne de borrego? Exatamente. Carne de borrego, o que é que tem que fazer? Tem que pôr mais forte, mais um bocadinho picante, por causa do borrego que tem um cheiro de característica diferente. Porque tem que pôr um bocadinho mais gengibre, mais alho, por eliminar aquele cheiro. Mas carne de borrego tem que pôr, mesmo os condimentos, excepto não leva leite de coco, mais nada. Quando pensa-se em comida indiana, pensa-se em Caril. Exatamente. É impossível dissociar uma coisa da outra? Ou seja, todos os pratos levam algum tipo de Caril? Não. Leva outras espessarias. Caril é o nome, é um título para um líquido. Caril. Os outros pratos são pratos então com especiarias, né? Especiarias, exatamente. Especiarias, por exemplo, fazem o vindalho, chacotil, Caril de chacotil, serpateu, biryani. Isso tudo leva outras especiarias, mas nunca pode dizer Caril. Sebastião, muito obrigado por tudo. Muito gosto, até a próxima. E o Samba na Cozinha é assim, enriquecer com saberes, os sabores que tanto gostamos. Nos vemos na próxima semana. E o Samba na Cozinha é assim, o Samba na Cozinha é assim.